O Diego jogou mal as últimas três partidas, contra o Grêmio, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras e não foi coincidência, o Flamengo sentiu muito a ausência dele, a ausência apesar de estar presente. Claro que ele vai fazer falta fora, mas nesse caso você puxa o Alberto Ribeiro para dentro e tem Giovani do lado direito. Giovani em cinco minutos sofreu o pênalti contra o Palmeiras. Entrou com força, com drible, com velocidade, pode dar uma característica que o Flamengo não tem. O drible quebra a defesa adversária e o Flamengo tem sido o time que toca, 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 toca e não entra. De repente com o Giovani e com o drible melhora essa situação. O Flamengo precisa vencer o Coritiba.